Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, hoje tem Vasco da Gama e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai falar muito aqui sobre essa partida, as prováveis escalações de Vasco e Cruzeiro, enfim, as mudanças desse time do Vasco para o jogo de logo mais, mas também vamos atualizar aqui as informações do nosso gigante da colina e principalmente sobre Felipe Coutinho e Souza, a informação é que os dois estão bem próximos de retornarem ao Vasco da Gama, detalhes finais serão discutidos aí nos próximos dias, você vai ter mais informações sobre isso aqui nesse vídeo. Antes, eu conto com você, deixa o seu like, o seu like é muito importante, o like é importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos, é importante também a sua inscrição, estamos quase batendo aqui 217 mil vascaínos no canal Machão da Gama, então se você não for inscrito, se inscreva, vamos bater essa marca aí, depois tentar buscar os 220 mil. E antes de rodar a vinheta, eu também falo da KTO, a KTO é a parceira do canal Machão da Gama, está rolando a Eurocopa, você pode palpitar lá na KTO, o QR Code está aparecendo na sua tela, você aponta a câmera do seu celular, é direcionada ao site da KTO e lá você usa o nosso cupom, o MDG20, que aí a KTO entende que você veio através do canal Machão da Gama e te dá um bônus de 20% no seu primeiro depósito, beleza? A KTO é parceirona aqui do canal Machão da Gama. Vamos rodar a vinheta então, para a gente começar? A vinheta rodou e eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando sobre Felipe Coutinho e Souza. A informação do companheiro Lucas Pedrosa é que a diretoria do Vasco se reuniu no sábado, ou seja, ontem, com Felipe Coutinho e detalhes finais serão discutidos com o empresário do jogador. A coisa está avançando realmente. Foi mais um passo aí do Vasco para contratar Felipe Coutinho. A apuração do Pedrosa diz o seguinte, que uma nova reunião aconteceu, foi positiva, e Vasco e Felipe Coutinho se aproximaram do acerto. Detalhes finais agora serão discutidos com o empresário do Meia. A diretoria do Vasco se reuniu ontem, no último sábado, com representantes de Felipe Coutinho para dar mais um passo no retorno do atleta. E, segundo fontes próximas ao negócio, o encontro foi positivo. A vontade de Coutinho não mudou. Ele quer voltar a vestir a camisa do Cruz Maltino. O Vasco aparou algumas arestas com seus representantes, que agora vão levar os detalhes finais da proposta ao principal empresário de Coutinho, que é o Kia Jorabistian. A rescisão com o Aston Villa está acertada verbalmente. Nos últimos dias, alguns ruídos aconteceram, como a possibilidade de Pedrinho não ter gostado das exigências feitas por Coutinho. Porém, segundo a apuração do Lucas Pedrosa, o presidente Pedrinho não se opôs em momento algum e trabalha para atender as solicitações feitas por Felipe Coutinho. A principal delas é a necessidade de um time competitivo ao lado dele, pois o atleta de 32 anos sempre pensou em voltar ao Vasco para entregar um nível técnico alto e não quer ter um retorno apagado. Resumindo, o Coutinho não quer voltar para passar vergonha, né? Está pedindo aí para o Pedrinho dar uma reforçada no time. Uma outra coisa que muita gente também perguntou é se o Coutinho exigiu a volta do Souza. A informação do Lucas Pedrosa é a seguinte, que em uma das reuniões, a parte do Coutinho externou ali a vontade de voltar a jogar com o volante Souza, também cria do Vasco. Mas em momento algum, a solicitação teve o teor de exigência. Foi apenas um pedido do Coutinho. O atleta tem contrato na Turquia e só vai buscar a rescisão caso seja oferecido algo a ele que valha a pena. A ideia é resolver as situações, a situação dos dois, né? Do Souza e do Felipe Coutinho até o dia 30 de junho. Outros times estão interessados na situação do Coutinho, como o Cruzeiro, que chegou a cenar com uma alta proposta financeira, mas o Coutinho sempre deixou claro que no Brasil a preferência é o Vasco. Então, segundo informações aí do Lucas Pedrosa, a reunião ontem foi positiva, né? Entre Vasco e Felipe Coutinho e o acerto está cada vez mais próximo. O Vasco também espera definir a situação do Souza até o final desse mês. Feeling aqui, sentimento, não é informação. Sentimento, acho que Souza também deve vir junto com o Felipe Coutinho. E agora há pouco, através das redes sociais do CR Vasco BR, o Pedrinho realmente confirmou que teve um encontro com o Felipe Coutinho. O Pedrinho publicou o seguinte. Ontem me encontrei com os representantes do Felipe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua. Pedrinho, presidente. Foi a postagem ali do Pedrinho confirmando realmente, né? Que se encontrou ali com o Felipe Coutinho. Então, a coisa aparentemente está andando. A gente deve ter novidades importantes aí nos próximos dias. Mas parece que está caminhando para um desfecho positivo. Tanto na situação do Coutinho, como também no retorno do volante Souza. Também se fala em Alex Teixeira. Aí realmente não sei. Aqui nessa matéria não fala nada sobre Alex Teixeira. Pois bem, meu amigo. Mas vamos agora para a realidade. Vamos falar do jogo de daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro em São Januário. A partida será às 18h30, né? Seis e meia da noite, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida de hoje terá transmissão pelo Premier Futebol Clube. Essa será a terceira partida de Álvaro Pacheco, à frente do Vasco da Gama, que ocupa a parte inferior da tabela. Depois de ser goleado pelo Flamengo e derrotado pelo Palmeiras, o treinador teve mais dois dias de treinamento e faz mistério sobre qual escalação vai usar na partida. E o Vasco hoje tem muitos desfalques, né? Álvaro Pacheco terá muitos desfalques para a partida de hoje. Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos, a mudança de esquema do Vasco não está descartada. A gente até espera que isso aconteça, né? Não é possível que ele vá com o mesmo esquema. O treinador até aqui utilizou um esquema com três zagueiros. Mas Semmedel, que saiu do clube, e Rojas, que está fora da partida, talvez dessa vez ele opte aí por um 4-3-3. O Vasco tem os desfalques de Payet para Chedes, esses dois lesionados, esforza suspenso e a tendência é que Zé Gabriel e Galdames sigam ali no meio campo, né? Uma mudança que pode acontecer é o Adson começar jogando. No mais, a gente não deve ter muita surpresa. A provável escalação do Vasco dada pelo GloboSport.com é essa que está aparecendo na sua tela. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor, Maicon e Léo formando o trio de zaga com Piton na esquerda, Zé Gabriel e Galdames no meio, e na frente, David, Adson e Verrete. Essa é a provável escalação dada aí pelo GloboSport.com. Se o Vasco entrar com essa escalação, eu acho que aí já tem que demitir esse português no intervalo, porque de novo ele vai entrar só com dois volantes ali no meio campo e três atacantes, cinco zagueiros, enfim, um 5-2-3, né? Uma formação que não dá para entender. Mas vamos aguardar, né? Português faz mistério, a gente não sabe qual time ele vai colocar para jogar. Vamos para a provável escalação agora do Cruzeiro, né? O Cruzeiro do técnico Fernando Seabra. O Cruzeiro terá o desfalque do Matheus Pereira por terceiro cartão amarelo, e ali quem disputa essa posição é Japa e Ramiro. Com o joelho esquerdo lesionado, o Barrael também fica fora da partida e com isso o Robert ganha chance no ataque. O lateral Marlon retorna ao Cruzeiro após cumprir suspensão e a provável escalação do Cruzeiro é a seguinte, Anderson no gol, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva e Japa, Gabriel Verão, Robert e Rafa Silva. Esse é o provável time do Cruzeiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Eu volto depois do jogo com o nosso pós-jogo. Tamo junto. Um abraço, saudações e até a próxima. Fui. Um abraço, saudações e até a próxima.